Música Meu nome é Davi, eu sou natural de Januário, lá no norte de Minas. Música Eu era policial militar quando eu me acidentei, eu estava brincando na piscina e acabei ficando tetraplégico. Hoje moro aqui em Belo Horizonte, fiquei principalmente por causa do esporte, que é o que hoje eu faço com mais intensidade. Música Homens e mulheres praticam juntos o rugby em cadeira de rodas. Todos eles tetraplégicos. Para jogar, recebem uma classificação de 0.5 a 3.5, de acordo com as habilidades funcionais. Quanto maior o número de um atleta, mais movimentos ele consegue executar. O treinador monta o time com 4 atletas, e a soma da classificação dos que estão em quadra não pode passar de 8. Música Eu conheci primeiro a modalidade adaptada, para depois conhecer a adiandante, a normal assim. Foi mais ou menos no final de 2010, quando minha reabilitação terminou. E eles falaram assim, ó, está acontecendo um campeonato aqui, é uma modalidade que você é elegível, sem interesse em conhecer? Eu atendo, né? Estava lá dois meses já, só internado, só fazendo a reabilitação. A oportunidade de dar uma saída, ver lá, ver fora do hospital, fui. Mas não sabia que ia me contaminar desse jeito. Acabou que, depois de lá, nunca mais parei. Música Com quase 40 anos de história, a modalidade chegou nos Jogos Paralímpicos de Atlanta em 96. Mas era só um esporte de demonstração. A coisa ficou séria mesmo em Sidney nos anos 2000, com a estreia oficial e o início da briga por medalhas. Música A gente tem um estado, vamos dizer que normal. Acontece o acidente, muda completamente a concepção do corpo assim, né? As pernas deixam de ter aquela funcionalidade. O próprio sentar já fica muito mais difícil. Aí você vem pra um lugar onde você consegue, se eu quiser correr com os meus técnicos eu consigo. Se eu quiser andar de costas, pra um lado, pro outro. Foi voltar a ter meio que as pernas de novo, né? Pelo menos durante o tempo que a gente tá aqui dentro da quadra. Porque quando você volta a ter isso, você não quer mais perder. E quem dá a primeira batida na cadeira do adversário não quer parar. Os jogos são realizados em uma quadra de basquete, mas o principal objetivo é marcar um gol. Você tem 12 segundos pra chegar à área do adversário. E mais 40 para concluir a jogada. Só que é preciso tocar a bola com agilidade. Com certeza vai vir um adversário para impedir a passagem da sua cadeira. É legal ver a pancada, ver quando você bate em alguém. Às vezes é até vantajoso você derrubar o adversário. Mas tem que ser calculado, né? Porque na brincadeira o cara cai e tudo levanta é normal. É igual... Só que se em um momento eu colocar meu adversário em risco, aquilo pode ser revertido contra mim como penalidade. Ou também eu posso fazer isso e ganhar vantagem. E isso são frações de segundo que a gente tem que calcular. E acaba que fica assim um turbilhão na cabeça da gente. A gente tem que aprender a controlar pra não fazer besteira, né? Porque é um esporte que permite o contato, que permite o uso de forças bem alto, né? Na primeira vez que o rugby em cadeira de rodas esteve oficialmente em uma Paralimpíada, os americanos ficaram com o ouro e a prata com os australianos. No terceiro lugar estava a Nova Zelândia. Seleções que até hoje estão na elite do esporte. A seleção brasileira é bem recente, mas caminha firme pra chegar entre as grandes equipes. Quando eu vim pro rugby, eu só... Eu tanto não acreditava que eu só me achei atleta profissional. Depois eu acho que da segunda ou da terceira convocação que eu falei, não, é sério mesmo. Eles não me chamaram pra ir lá só pra passear. É porque realmente existe uma possibilidade de ser bom no que eu faço. O último campeonato que a gente foi na Holanda, a gente viu que, assim, temos muita coisa pra crescer ainda, mas a gente já consegue dar um trabalhozinho pros caras, sabe? Não é mais tão facinho igual era antes, que pra eles era um passeio e pra gente tava todo mundo se matando lá pra tentar conseguir alguma coisa. Já não foi tão fácil pra adversários aí bem... Inclusive que vão estar na Paralimpíada, que são mais bem ranqueados do que a gente. A gente acabou se saindo bem contra eles, né? Vestir a amarelinha é um sonho de muito brasileiro. Mas em 2016, para os atletas do rugby em cadeira de rodas, a motivação é ainda maior. Não só porque o país será a sede das Paralimpíadas. Quem estiver em quadra vai entrar pra história. Essa será a primeira vez que o Brasil terá uma equipe da modalidade nos Jogos. Então, dá pra imaginar a ansiedade desses caras, né? Hoje já dá um frio na barriga só de pensar, né? E assim, é uma possibilidade de estar na Paralimpíada ainda. Porque a convocação acontece a cada mês, a cada campeonato. Então, a qualquer momento pode aparecer alguém que substitua a gente. Tem que tomar cuidado pra não ter lesão. Pode vir um técnico diferente, com a cabeça diferente, acabar mexendo com a configuração da seleção. Infelizmente, não sobra vaga pra gente. Mas, só de ter essa possibilidade, ele já fica bem nervoso. Então, assim, é treinar, fazer o que a gente tem que fazer mesmo. Tá bem, pra chegar lá ele vai ter que decidir jogar, devolver responsabilidade pra quem vai convocar a gente. No último campeonato brasileiro, 110 jogadores de 9 equipes estiveram em quadra. Mas, em todo o Brasil, a estimativa é de que mais de duas mil pessoas pratiquem o rugby em cadeira de rodas. E, a julgar pela dedicação desses atletas, o número tende a crescer e muito. Se não me engano, eu tô aqui com dois anos e pouco já que a gente vem direto, né? Vem emendando um campeonato com o outro, emendando um no outro. Tanto que cadeira já é a terceira que eu tenho porque elas não aguentam, né? Vai abrindo, vai quebrando. Chega uma hora e não dá pra consertar mais, aí tem que comprar outra. Então, é isso. Enquanto elas aguentarem, enquanto eu estiver conseguindo empurrar a cadeira, eu quero estar competindo num nível forte, sempre com um nível alto mesmo, sabe? A CIDADE NO BRASIL Música Música